Virando para o Atlético, Matheus Galdezani. Eu tava vendo durante as férias, vocês falaram que o cara é estrangeiro? É, eu tava querendo chegar o europeu aí. Já chegou e já estreou. Matheus, chegando no Atlético hoje, primeiro jogo, já com vitória e também estreia. Qual o sentimento de jogar pela primeira vez aqui em Independência ou qual a camisa do Atlético? Muito feliz, né? Muito feliz por ter estreado, muito feliz também por ter saído com a vitória. Dá uma confiança a mais, né? Acho que todo mundo tá de parabéns aí, trabalhar que tem muita coisa pela frente ainda. E o que fala dessa torcida do Atlético que hoje apoiou o time o tempo inteiro? Ah, sem palavras, né, cara? Torcida do Atlético é emocionante de ver elas cantarem, ver eles cantarem. Tá todo mundo de parabéns por ter comparecido aí. E algumas imagens dele no jogo, desse jogo com vitória, quais as primeiras impressões, Fael? Eu tava atualizando minha planilha de dados dos jogadores, acho que ele atuou oito minutos. Não deu pra ver muita coisa não, porque o Atlético já estava naquela fase de segurar o placar. Aliás, vão matar jogo quando tiver chance, porque vai complicar isso aí de vez em quando, viu? Quando tiver oportunidade, mata. Mas o Matheus Galdezani, vamos esperar o cara julgar. A única coisa que me incomoda é, se tá querendo enxugar a Folha Salarial, se tá querendo realmente planejar 2019 já, não para de pegar um pouquinho de jogador emprestado, porque ano que vem a gente vai ter que refazer todo o elenco de novo, todo o elenco do zero. E por que que o Matheus Galdezani tem chances e os jogadores como o Mar... Aí você fala assim, vamos esperar o cara julgar, vamos dar chance pra ele. Mas eu queria essa chance pro Marquinhos, o Marco Túlio que tá saindo não teve essa chance, o Bruno Roberto teve pouca chance, então o Alejandro agora tá tendo, gostei demais disso. Se um pode ter chance, vamos dar chance pros outros também, porque de repente sai mais barato e o cara fica aqui em 2019. Por isso...